Era bem cedo quando eu acordei Vi aquela esquerda me chamando Não aguentei, saí correndo Mas quando eu cheguei não acreditei Aquelas ondas estavam perfeitas Do mesmo jeito que eu sonhei Quando saí da água só consegui notar Aquela gata na areia a me esperar Qual o motivo de viver? Será que eu gosto de você? Vamos sair correndo dentro desse mar infinito Pois quando tudo terminar Sempre que a pessoa A respira A respira Vamos partir Nos libertar Esqueça esse jogo E venha surfar Saí voando Batendo e rasgando Essa é a vida E eu quero ganhar Qual o motivo de viver? Será que eu gosto de você? Será que eu gosto de você? Será que eu gosto de você? Vamos sair correndo dentro desse mar infinito Mas quando tudo terminar Se ele cabeçou A respirar A respirar A respirar Let's go Let's go Let's go Let's go Ah, 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 ah.